Bismillah wa alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. O imam Bukhari lhe citou um hadith no Sahih, Hadith Jabir ibn Abdillah, radhiallahu anhu. Ele disse, enquanto nós praticávamos a oração da sexta-feira com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, veio uma caravana carregando mantimentos e as pessoas se retiraram da mesquita, se dirigindo a ela. E somente sobraram com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, doze homens. Então foi revelado o versículo que Allah, sallallahu alaihi wa sallam, revelou na surat al-jumu'ah, quando Allah disse, e quando eles veem oportunidade de comércio ou diversão, se retiram a ela e lhe deixam de pé no sermão. Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ele citou que na sexta-feira, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele estava praticando a oração da jumu'ah e de repente veio uma caravana. E essa caravana, ao chegar em Medina, ela veio de longe e veio com mantimentos e com comércio. E no momento que chegava a caravana, as pessoas, eles tocavam nos tambores para que as pessoas soubessem que chegou algo interessante. E aí as pessoas que estavam junto com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, saíram correndo para verem essa caravana e comercializarem. E somente permaneceram junto com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, doze pessoas. Então o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele continua a sua sexta-feira. E aqui os ulema dizem, quantas pessoas devem ou quais são as condições para que a jumu'ah seja aceita? Eles disseram, se tiver doze pessoas, já deve ser praticada a oração da jumu'ah. Outros disseram que não, deve ter quarenta pessoas, porque tem um outro hadith que dizem que quarenta pessoas permaneceram. Tem outros que disseram que não, se três pessoas permanecerem ou tiverem na salat al-jumu'ah, também a jumu'ah é aceita. Então essa é uma das condições, os ulema tiveram divergência em relação à quantidade das pessoas que devem estar presentes para que a jumu'ah seja aceita. Então no mínimo três pessoas, outros disseram que menos que quarenta não é aceita, a pessoa tem que rezar o zuhr junto com o imam. E outros disseram que doze, porque esse hadith ele mostra que ficaram, permaneceram doze pessoas com o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Os ulema disseram que se as pessoas, se a mesquita estiver cheia, acontecer qualquer algo fora, um terremoto ou qualquer uma, qualquer um catástrofe, e as pessoas saírem da mesquita, e o imam permanecer fazendo a khutbah. Então se o imam permanecer, a jumu'ah dele é aceita ou não? Então eles disseram que sim, é aceita. Tem pessoas que vão falar, por que que não seja aceita? Porque se a jumu'ah não for aceita, tipo as pessoas que disseram que deve ter a mais do que doze, então ele reza o zuhr, quatro rak'ah. Os ulema disseram não, se a mesquita estiver lotada e a maioria sair e permanecer poucas pessoas, e o imam continuando a khutbah, a khutbah dele é aceita e não precisam rezar o zuhr. Mas sim, eles rezam a jumu'ah. Por isso que o imam al-Bukhari citou esse hadith aqui, que a jumu'ah pode ser aceita com as mínimas pessoas que permaneceram dentro da mesquita, se houver algo, ele continua e reza a jumu'ah e não reza o zuhr. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala ahalihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alameen.